Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Hebreus, mensagem para os últimos dias. O assunto da semana é Jesus, o sacerdote fiel. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Hebreus 7, 26 e diz Com efeito nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O pecado criou um abismo enorme entre o céu e a terra, entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem. Para resolver esse problema foi que Jesus se tornou um de nós. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6, 23. Todavia, a morte é no final. Só que até o final temos que conviver também com os efeitos colaterais do pecado. Adão e Eva não morreram imediatamente após comerem do fruto proibido, mas imediatamente começaram a conviver com os tais efeitos colaterais. O pecado implica também na corrupção da nossa natureza. Deus é santo e o pecado não pode existir em sua santa presença. Desta maneira, nossa natureza corrompida nos separou de Deus. E com tal separação se tornou impossível a nós obedecermos a lei divina. Como pecadores, perdemos de vista o amor e a misericórdia de Deus e assim passamos a olhá-lo como um Deus irado e exigente. No domingo, aprendemos que a função do sacerdote, embora seja repleta de atividades, a atividade principal é mediar entre os pecadores e Deus. Ao se estabelecer o sacerdócio, os sacerdotes foram designados por Deus a fim de ministrar em favor dos seres humanos, portanto, deveriam ser misericordiosos e compreender as fraquezas humanas. Na segunda-feira, aprendemos que Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus. Na terça-feira, aprendemos que Jesus é nosso advogado, nosso sumo sacerdote, nosso intercessor e nossa posição ou situação é muito semelhante à dos israelitas. Assim como eles, no dia da expiação, ficavam aguardando o aparecimento do sumo sacerdote, nós também estamos no pátio aguardando a manifestação de nossa bendita esperança, o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos nos lembrar sempre que só é possível aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo, o mediador, o caminho único pelo qual Deus perdoa pecados. Na quarta-feira, aprendemos que a expressão eterno ou para sempre tem tudo a ver com o objeto, coisa ou pessoa a que se refere. Quando se trata do Filho de Deus, que é o eterno Deus criador, para sempre o eterno se relaciona à sua eternidade, pois Jesus é o nosso sacerdote eterno. E ontem vimos que temos em Jesus um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Ao nosso amado Salvador, o Senhor, nosso sacerdote fiel, honra, glória e poder para todos sempre. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.